O empresário Marcelo Odebrecht foi acusado de chantagear a empresa para assinar aquele acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. O novo presidente da Odebrecht, Rui Sampaio, declarou que o ex-executivo Marcelo chantageou a empresa em busca de dinheiro e poder. Sampaio afirmou que Marcelo recebeu 240 milhões de reais da companhia para assinar o acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Disse ainda que a delação do executivo era condição imposta pelas autoridades para a aleniência que o grupo tentava obter. Em um bilhete de próprio punho, Marcelo detalhou as condições que a empresa deveria lhe garantir. O total dos depósitos que o ex-executivo deveria receber era de 310 milhões de reais. Marcelo teve de pagar às autoridades o valor de 73 milhões. A demissão foi uma determinação do pai de Marcelo, Emílio Odebrecht, que comanda o grupo. A Odebrecht informou hoje que Marcelo foi desligado da empresa.